Oi gente, eu tô aqui na Califórnia, em um hotel da Disneyland que eu já gravei um vídeo pra vocês há alguns anos e eu perdi aquele vídeo, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas por sorte eu tô aqui de novo, tô falando do Disneyland Hotel, que é o primeiro hotel da Disney aqui, e é um hotel que eu acho todos os hotéis que a Disney tem aqui incrível, acho super legal ficar em hotéis fora da Disney aqui também, em Anaheim, mas esse é um hotel que sempre me dá vontade de visitar, porque pra quem é fã de Disney, ele é um hotel que tem muita coisa da história da Disney, quase que uma mini exposição, um mini museu aqui, é um hotel que fica grudado com o Downtown Disney, a gente vai andando pros parques da Disneyland, então é um hotel muito, muito legal, e com a cara de Disney, a gente tá aqui na Adventure Tower, cada torre aqui desse hotel tem uma temática de uma land, a gente tá aqui na Adventureland, e vou poder mostrar pra vocês um quarto diferente, que eu nem sei o que rolou aqui, que a gente ganhou um quarto ainda maior, mas eu vou mostrar pra vocês o que você pode esperar se você quiser ficar nesse hotel, que é um hotel que eu adoro, e também o que pode acontecer de surpresa, se você vier em uma época muito cheia e acabarem te dando um upgrade, que nem aconteceu com a gente. A gente ganhou toda essa sala aqui que a gente não tava esperando, esse sofá vira uma cama, daquelas que a gente puxa assim, vira uma cama de casal, o que é estranho, né, porque a gente pegava um quarto que era pra até 5 pessoas, mas esse aqui é pra até 6. Ele tem uma mesa de jantar, além de um banheirinho aqui, que é sem chuveiro, que seria tipo um lavabo. Enfim, a gente vai passar alguns dias por aqui. Era a alegria de pobre, dura pouco, e a gente realmente já foi, foi tudo me engano. A gente não vai ficar naquele quartão, aquele quartão é porque a gente teve que dividir, como a gente tá vindo numa época cheia, a gente dividiu a nossa reserva em duas, e eles tinham oferecido o upgrade pra uma noite naquele quarto, e aí a gente preferiu ficar no quarto que a gente vai ficar o resto dos dias aqui, a gente veio pra passar um bom tempinho, então não vai ser naquele quartão. Mas temos um quarto muito legal e bem espaçoso, ó. Aqui tem a porta, já dá pra cá, tem a possibilidade, né, de quarto conjugado aqui, já dá pra esse armário aqui, cabide, tem mais cobertor e mais travesseiro ali, um maleiro, um banheiro bem grande, né, chuveiro e banheira, bem padrão da Disney, e com detalhes muito, muito fofos. Ó, tem o Mickeyzinho aqui, aqui nessa pastilha, ó, tem alguns Mickey, tá vendo aqui, ó, tem Mickeyzinho escondido só em algumas das pastilhas, muito fofo. Produtinhos da Disney aqui à disposição. A gente tá na torre da Adventureland, então tem alguns detalhes da Adventureland em toda a decoração, até aqui, ó, na cabine. Banho, né, com duas pias no banheiro, um espelhão aqui, ó, mais detalhezinhos, aqui a mãozinha do Mickey, e um espelho de corpo todo aqui, que dá pra usar mesmo, sentar no banheiro, ó, fecha a porta aqui. O quarto com duas camas, tem a opção com cama king também, e aí, dependendo do quarto que você pegar, pode ser que seja pra quatro pessoas ou pra cinco pessoas. A gente tá em cinco pessoas, então, além dessas duas camas, que são altas e dá pra gente guardar as malas aqui embaixo, que vai ser bem útil pra gente ganhar espaço, tem esse sofazinho, que vai virar uma cama de solteiro. Aí, ó, eita, quase que vai o dedo. Aqui uma boa caminha de solteiro, ó, aqui também tem, sério, esse hotel é cheio de detalhezinhos, é muito incrível. Tem essa janelona que vai, com certeza, ter um bom sol, não amanhã que vai chover. A nossa vista é pro Downtown Disney, que tá com várias coisas em reforma, então, assim, tem várias reformas aqui, que a gente vê, ó, vai passar o monorail ali, mas a gente também consegue ver bastante coisa dos parques daqui. Tô vendo a Matterhorn ali, dá pra ver o Grã-Califórnia super bem aqui. Ah, e um detalhe super fofo. Onde é que liga, Bia? Só pra... É aqui do lado? Não, eu acho muito fofo isso. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Ó, fica olhando. Ai, gente, toca música e acende os fogos. Muito lindo, né? Esse era o quarto que a gente já conhecia aqui no Disneyland Hotel, o quarto que a gente tinha reservado, e não aquele quartão que quase mandaram a gente. E lembrando que se você quiser ficar nesse ou qualquer outro hotel aqui da Disneyland, da Disney World, hotéis aqui de Anaheim, que não sejam da Disney também, nosso time lá no VPD Travel tá pronto pra te ajudar a escolher o melhor hotel pra você, e te ajudar ao longo do planejamento da viagem. Se você quiser fazer uma cotação com a gente, é só acessar o QR Code que tá na tela, ou mandar um e-mail no reservas arroba vpdtravel.com, ou ainda entrar no vpdtravel.com. Conta com a gente lá, fala o que você precisa e a gente te ajuda nas suas escolhas. É isso, a gente vai curtir aqui esses dias na Califórnia, que eu tô com muita saudade de ficar aqui, e depois eu mostro mais pra vocês como é que foi essa hospedagem aqui no Disneyland Hotel. Último dia da nossa estadia aqui, é o que a gente tava falando, esse hotel, a Disney tem muitos hotéis, mas esse é o hotel, esse é o único que foi o hotel, o primeiro hotel. Foi o hotel que ele pensou, que ele quis... Que o Walt Disney quis, é, ele faz parte da história da Disney de um jeito muito único. E ele tem Disney em cada detalhe, das torres serem lands da Disneyland, os painéis da Mary Blair, ó, que tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Em todo lugar tem um pouquinho de Mary Blair. Em várias coisas da decoração tem a Mary Blair. Topiária dos personagens, restaurante com refeição com personagem, as lojinhas são incríveis. A gente já tinha ficado nesse hotel antes, e cada vez que eu fico eu gosto mais dele. E eu quero continuar ficando nele. É, então, eu acho que os hotéis aqui todos são legais, mas... Esse é muito especial. Esse, eu acho esse o mais legal da Califórnia, na minha opinião, eu sei que o Grand Califórnia é teoricamente mais granfino, mais refinado, mais chique. Enfim, o Grand Califórnia também tem a vantagem de ser grudado num parque, mas eu ainda acho que esse aqui a gente chega em, o que, 10 minutos? 10 minutos, nem isso. Mas foi uns dias muito gostosos aqui na Disneyland, e esse hotel foi parte muito gostosa. É como minha filha falou, eu queria estar fechando a mala pra ir pra um outro quarto e ficar mais tempo aqui. Se você quiser ver a avaliação completa desse hotel, que é o nosso xodózinho aqui na Califórnia, tem a avaliação completa no blog da outra vez que a gente veio aqui, eu perdi o vídeo, mas agora está aqui o vídeo, que já era merecido há muitos anos no canal. Se você gostou de saber mais sobre o Disneyland Hotel, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, me conta o que mais você quer ver por aqui, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Se você está gostando dessa temporada aqui na Califórnia também, conta pra gente, que a gente fez esses vídeos com muito carinho, a gente quer saber o que mais vocês querem ver daqui, tá bom? Tchau, tchau.